O convite desse ciclo de palestra, eu sugeri aí a teoria funcional de densidade aplicada aos exômenes do butanol, com o intuito de obter as propriedades termodinâmicas. Então assim, gente, o que motivou basicamente esse trabalho? Esse trabalho foi motivado, como eu coloquei nessa introdução, primeiro ponto, a ideia de se obter as propriedades termodinâmicas do butanol, que o butanol é também chamado de biogasolina por alguns autores, devido à própria similaridade com relação à gasolina, principalmente no potencial de queima e o seu potencial de combustão, se assemelha muito a gasolina. E a outra coisa boa disso tudo é que o butanol é um álcool, e a gente tem uma matriz energética com relação ao álcool muito forte. O Brasil é o segundo maior produtor, para você ter uma ideia, de etanol, não de glutanol. Então a gente está atrás aí do estado, pelo menos a pesquisa até de 2011 para cá, né? Então o Brasil era o segundo lugar. E outra coisa também que chamou a atenção é que o Brasil é que o Brasil é o único país, pelo menos até onde eu terminei essa pesquisa, que foi em 2018, ele é o único país que utiliza o etanol 100% em automotores, né? De combustão interna. Então o que me motivou basicamente foi isso aqui, né? Que o planeta hoje já soma em torno de um bilhão aí de veículos, veículos, isso sem incluir os veículos do campo, tá? E a população mundial beira hoje 7,7 bilhões de habitantes, ou seja, a cada sete pessoas um tem um veículo, tá? E a outra coisa bacana é que o alto consumo de combustível e também a gente tem aqui uma grande emissão de gases poluentes, né? Em alguns países, países, por exemplo, utiliza-se o diesel com mais frequência e a gasolina, mas como eu falei há pouco, o Brasil é o único que utiliza o etanol, tá? E o petróleo é a principal fonte que garante, né? O combustível que é uma gasolina e o diesel, tá? Outra coisa também interessante é que em 2018 teve o decreto aí federal, onde o Brasil ia, quer dizer, se comprometeu, né? Junto a um acordo de vários países, tá? Que é o acordo da França, onde na época o Michel Temer assinou esse decreto, tá? Que autoriza o Brasil de 2022 até 2030, ou seja, em 2022, 2022, o talo sendo autorizado para as, né? Para as, como a gente chama lá, faz a, enfim, as produtoras, né? De, 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 de gasolina do, do país, de fazer a mistura com o etanol, que hoje é em torno de 27%, vai para 30% em 2022, e para poder manter aí, né, o, 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 o acordo, até 2030, é, a mistura com o etanol vai chegar a 40%, tá? Porque o Brasil, ele ultrapassou a meta de emissão de poluentes, então a gente sabe que hoje existe um acordo de vários países, né? Que é o crédito do carbono, com a emissão de gás poluentes, então o Brasil se comprometeu de cumprir essa demanda, não sei se vai cumprir, mas pelo menos aí é um acordo proposto, tá? E isso aí, no fundo, acabou dando, vamos dizer assim, uma motivação a mais para, para poder, então, a gente contribuir aí com esse trabalho. Então, a proposta, o que que era basicamente aqui? Em vez da gente utilizar o combustível, propriamente dito, né? Gastar dinheiro para poder fazer a mistura com a gasolina, ir lá no motor de combustão interna, analisar a saída dos elementos que são emitidos, da quantidade de energia que é liberada, a gente, o que que a gente fez? A gente organizou, então, um método que possibilitasse a gente tentar fazer uma mistura virtual, e essa mistura virtual trataria de elementos matemáticos. Os elementos matemáticos, então, aí, eles iriam fazer a função, né? Da mistura toda, e aí a gente vai justificando isso ao longo do texto, tá? Então, aqui, o objetivo geral, propor uma metodologia capaz de obter as propriedades termodinâmicas do botanol e avaliar seu potencial como combustível quando misturado o botanol à gasolina, tá? E aqui eu coloquei como objetivo específico, obter o calor específico como lá, para avaliar se a metodologia estava indo no caminho. A ideia seria obter o calor específico como lá, a pressão constante, e tentar comparar com a literatura. Então, é um bom caminho para ver se o que a gente estava fazendo do ponto de vista matemático estava coerente, né? Com o que a literatura diz a respeito. Calcular a entropia molar dos isômenes do botanol e comparar também, né? Com a literatura. Medir os erros, medir a entalpia de combustão para os isômenes do botanol e avaliar a metodologia mais precisa com base em seus erros relativos. E, por fim, a gente vai fazer uma breve comparação lá entre a entalpia, né? Eu vou dizer por que que eu escolho o enibutanol quando se faz aqui a mistura, né? O etanol e a gasolina, tá bom? Então, aqui o combustível convencional hoje no Brasil utilizado é o etanol e a gasolina, né? Além do diesel, mas a proposta basicamente aqui é o etanol e a gasolina. O etanol, ele é um álcool, ele pode ser obtido de forma, né? Por fermentação e está presente em vários vegetais, como no caso do milho, a beterraba, a mandioca, né? E também a cana de açúcar, tá? E a gente tem hoje uma mistura com a gasolina que beira em torno de 20, no fundo é 27%, né? Com a tolerância de mais ou menos 1%, tá? Já a gasolina, a gente sabe que ela é um derivado do petróleo, ok? E ela é constituída por mais de 500 moléculas diferentes, no qual a sua base aqui é gerada basicamente de hidrocarbonete, de 4 até 14 carbonos. Aí eu, como eu falei há pouco, as referências eu coloquei no texto aqui, devido à disposição dessa referência no artigo, e aí não deu tempo para eu poder terminar e colocar na parte final. E se agrupa em 4 classes aqui, que é bastante conhecido, como são as parafinas, oleofinas, naftaleno, aromático, né? E existem outros elementos, como nitrogênio e outros metais, que são inseridos na própria gasolina, como antidetonante, antioxidante, tá? A ponto de preservar o máximo possível a câmara de combustão. E aqui eu coloquei um modelo americano, tá? Nesse modelo americano, um outro colega nosso fez um trabalho no qual ele conseguiu simular essas propriedades termodinâmicas, basicamente a mesma que a gente está fazendo aqui, só que ele fez isso para testar junto a gasolina e o etanol, e deu muito próximo, muito bom, inclusive, o trabalho que ele fez. Então, aqui eu tenho cada elemento sendo contaminado, como, por exemplo, do emitibutano, o emichileno, enfim, todos esses elementos aqui, compostos nessa cadeia, e o percentual de uso, isso no padrão americano, tá? E o mínimo permitido, a gente chama, chamando aqui de uma gasolina regular, o mínimo permitido de cada um, elemento, tá? Para que essa gasolina seja aceita no mercado. Então, nós temos aqui duas gasolinas comerciais, uma bem rica, que obedece ao padrão americano, e uma bem pobre, tá? Que obedece o mínimo possível para que seja comercializado. Então, eu tenho dois tipos de gasolina aqui, bem. E eu vou utilizar, inclusive, ressaltando aqui, eu vou utilizar uma mistura virtual, tendo como base essa gasolina aqui, que seria a gasolina padrão, tá? Uma vez que um outro colega nosso, o Neto, ele realizou um trabalho com ela, então, eu vou utilizar esse elemento, como sendo o nosso elemento de mistura que vai fazer o papel da nossa gasolina no âmbito virtual, tá? Já o butanol, ele também é um álcool, só que ele é um álcool formado com quatro carbonos, e ele apresenta aqui, né, diferentes configurações, como é o caso do N-butanol, uma coisa bem simples, né? O i-butanol, também chamado de isobutanol, o 2-butanol ou o butanol 2, né? E aqui o terc ou o t-butanol, tá? Então, são essas configurações que nós temos, que a gente chama aí, então, a própria fórmula molecular, ela é a mesma, mas a estrutura é diferente, né? Então, quando isso acontece, nós chamamos essa configuração de isômeros, tá? Então, que basicamente aqui, a posição da hidropsila vai afetar as propriedades, opa, as propriedades, certo? Termodinâmica para cada um deles, ok? Ainda seguindo aqui a metodologia, nós temos aqui um mecanismo chamado de modelagem molecular, e essa modelagem molecular, ela basicamente, ela consiste, ou seja, é ela que vai fazer a estrutura toda de configuração do nosso sistema, né? E a gente vai utilizar para isso a equação de Schurede, então, eu botei aqui uma equação, o operador Hamiltoniano para um sistema de N partículas, né? Então, a gente tem diversos tipos de Hamiltonianos, dependendo do que tu queira estudar, né? O campo que tu vai procurar te aprofundar, Então, aqui eu tenho um operador Hamiltoniano de uma forma mais geral possível, considerando que eu tenho interações de muitos e muitos e muitos corpos, tá? Aqui eu tenho um operador Hamiltoniano, que é, inclusive, chamado de um operador, que é uma aproximação de Oppenheim, tá? E outros tipos de Hamiltoniano que podem ser utilizados, né? Para poder fazer ataques de problema. Então, para cada tipo de configuração de sistema, tu pode considerar interações, por exemplo, de elétrons, camada mais fora, elétrons com os elétrons mais dentro, enfim, variando as camadas eletrônicas que tu vai querer fazer as tuas relações em termos de interação, interação de núcleo com o outro, tá? Então, ele leva em consideração as interações entre núcleos, leva em consideração a interação entre núcleos e elétrons, leva em relação à interação entre os elétrons, entre si. Então, isso, conforme a maior quantidade de interações, obviamente, vai gerar uma sobrecarga computacional. A sobrecarga computacional, ela é, quanto maior for o número de interação, obviamente, maior a sobrecarga computacional, né? Então, aqui, algumas áreas, isso pode ser aplicado, estruturando matéria e nanomateriais, que é o caso que a gente utiliza, né? Então, esse estudo, por exemplo, é feito para gases. Então, nós também temos aqui, ó, aplicação unifísica do estado do sódio, biofísica, investigação da estrutura, enfim, é muito vasto o campo de aplicação, tá? Na resolução, basicamente, da equação de Schurede, né? Tendo em consideração, aí, a multiplicidade de corpos interagindo. Bom? E, basicamente, a teoria funcional de densidade, gente, vai conseguir reunir um método de múltiplos corpos por funcionais. Então, eu consigo diversos tipos de funcionais, obviamente, que esses funcionais são operadores, hamiltonianos, basicamente, né? E, enfim, devido a pesquisa de diversos autores, aí, tu vai utilizar aquele que mais se adequa ao teu problema, tá? E eu vou mostrar algum desse tipo de funcionais lá na frente, né? E o porquê de se utilizar esses funcionais baseado em que, por exemplo, nós tomamos essa prerrogativa na utilização desses funcionais. Então, basicamente, a teoria funcional de densidade, né? Ela vai permitir a relação entre esses elementos matemáticos, tornando possível, aí, uma dinâmica molecular entre, por meio de uma função que consiga carregar, então, as diversas informações. E, ao final, conseguir gerar, por exemplo, por meio desses cálculos matemáticos, algumas observáveis, como, por exemplo, energia do sistema, energia interna, entropia, enfim, esses elementos a gente consegue extrair ao final do nosso cálculo, tá bom? Bem, então, aqui, ó, temos algumas funções base. eu coloquei só como exemplo aqui, gente, algumas funções base, vou dar o exemplo aqui da 631G, que essa é o que a gente basicamente vai utilizar no trabalho, são duas funções de base, uma com três funções primitivas e uma com uma função primitiva. a 631+, mais G, DP, já vai levar em consideração a polarização nos orbitais DP, tá? E uma mais, vamos dizer assim, é, acabou repetindo, né? aqui era um mais e aqui ficou mais mais, tá? Mas, enfim, acabou repetindo aqui, gente, tá? Então, aqui são alguns exemplos de algumas funções base, tá? É, no qual eu utilizei, no trabalho, eu utilizei apenas a última aqui, ó, tá? Foi a função base que eu utilizei como uma das técnicas para cálculo em nível de teoria, tá? nesse trabalho. Alguns softwares também eu utilizei, foi o Hyper-Q, a versão 8.06, o Hyper-Q eu utilizei apenas para poder fazer o desenho das moléculas, então, muito simples, é bem, bem, é, interativo, a forma de desenhar, a gente consegue gerar alguns tipos, né? De, é, de torção na estrutura para ele poder gerar uma, uma primeira, é, como é que se diz assim, uma utilização da estrutura, tá? O Gauss-View, a gente utiliza para mim, para poder fazer uma, é, basicamente, visualizar as moléculas, como é que eles estão interagindo, também pode ser utilizado para, para fazer o desenho da molécula, tá? e a gente utiliza o Gauss, Gauss, né, 0,9 aqui, aqui é uma tela, mais ou menos, de como é que seriam, é, já a molécula transferida para o Gauss, né? E a gente já inserindo, é, o cálculo que se pretende obter, vai ser feita via, via isso, via o Gauss, ele que vai calcular para a gente e ao final, na convergência desses valores, nos gerar informações observáveis, como, por exemplo, entropia, calor específico, a pressão constante, Entalpia do sistema, então, ele vai me permitir gerar esses observáveis, tá? Então, como eu falei há pouco, o Gauss, ele vai me permitir obter essas propriedades termodinâmicas, tá? E aqui são alguns funcionais, ó, com as suas bases, por exemplo, nós temos aqui o B3LIP, o B3LIP, ele é uma junção, né, Becker, League e Empower, tá? Então, é uma junção de, 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 de funções, no qual ele é muito utilizado para, por exemplo, na literatura, a gente conta muito do trabalho utilizando esse funcionamento B3LIP, para fazer cálculo com moléculas orgânicas, certo? O CBS QB3 também, outro funcional híbrido aqui, nós temos, é, o G3, G4, é, é uma versão do Gaussan 3, um Gaussan 4, aqui já é um trabalho mais novo, né, na área de combustão, a gente tem observado algumas referências na literatura condizendo com os valores mais próximos dos experimentais, então, por isso, a gente utilizou o G3, o G4, que é o Gaussan 3, Gaussan 4, e teve um trabalho muito interessante, onde se fez a relação G3, G4, a razão G3, G4, o resultado para alguns valores, para algumas pesquisas, né, o valor chegou muito próximo, muito próximo mesmo, tá, dos valores experimentais, certo, inclusive aqui para, para pequenas cadeias, tá, para pequenas cadeias carbônicas, no intuito, por exemplo, de combustão, pequenas cadeias carbônicas, gente, que eu falo, por exemplo, o, o, o gás metano, por exemplo, né, então, metano, chamado gás natural, né, então, o pessoal utiliza bastante a relação G3, G4, G3, G4 também, tá, para poder fazer, previser esses cálculos, das propriedades termodinâmicas, então, basicamente, a gente vai usar o funcional B3-Rip, com esses conjuntos de base, né, que a gente colocou como exemplo anterior, e quando a gente, então, vai gerar esses resultados, a gente, basicamente, consegue obter, tá, não de forma direta, o CP, que é o calor específico molar, pressão constante, por que de se obter ele? Porque, por exemplo, na literatura, eu não consigo obter, eu não tenho valores, por exemplo, eu não consegui, é, um comparativo, com o CV, que é o que o programa nos gera, o programa nos gera, o calor específico, a volume constante, e na literatura, a gente consegue encontrar valores, como, por exemplo, do CP, que é o calor específico molar, pressão constante, esses valores são mais fáceis de encontrar, existe o Handbook, que é o NIST, onde tem diversas, é, diversos valores, de várias constantes lá, né, e esse valor também é importante, porque o CP, ele nos dá ali, é, uma relação, entre, é, na câmara de combustão interna, também é importante, né, é uma propriedade bastante, é, utilizada, tá, para, quando se faz a análise de câmara de combustão, tá, então, eu precisava de algo, que me permitisse um comparativo, para ver se, o que eu estava tramando, em termos de método, de nível de teoria, né, pudesse me aproximar, e qual, qual o rumo, me daria uma maior precisão, e aí, eu consegui obter, a, a entalpia, de formação, e com essa entalpia de formação, fazendo a derivada numérica, em relação à temperatura, a gente conseguiu obter, aqui, o CP, tá, e, traçando graficamente, nós, nós fizemos uma varredura, para o CP, desde a temperatura de 100 Kelvin, até 1500 Kelvin, fizemos aí, de forma geral, mas o que, que basicamente, interessava para a gente, lá, era dentro da faixa de, de, da câmara de combustão, que funcionava, na, a temperatura ambiente, até 600 Kelvin, tá, então, temperatura ambiente, é, da faixa de 300 a 600 Kelvin, é, o que mais me interessava, era exatamente, trabalhar dentro dessa faixa, que é a faixa de temperatura, de uma câmara de combustão, para ver se é adequada, a metodologia, que eu estava propondo, ou não, tá, então, aqui, eu não coloquei, mas eu vou colocar agora, esqueci de colocar aqui, ó, esse primeiro gráfico, é do N, botanol, tá, e aqui, o, a sua relação, com a relação, o erro, em, em comparação, aos valores, que já, já, já existem disponíveis na literatura, por exemplo, CP a 300, CP a 400, CP a quinibes, e CP a 600, tá, e a gente percebe que, para vários, vários níveis de teoria, o B3-Lip, com uma base mais completa, em relação, com uma base um pouquinho menos completa, tá, o CBS-QB3, G3, G4, G3, G4, e o valor experimental, então, a gente, quando faz o confronto, fica até difícil de ver, qual, onde que está, estaria sendo colocado, os valores experimentais, mas, nessa, nesse outro gráfico, ao lado, a gente consegue mostrar, basicamente, aqui, ó, como é que fica o erro relativo, em relação ao valor experimental, a gente consegue perceber aí, o B3-Lip é o menor, né, com uma base maior, esse bem aqui, ó, uma base um pouquinho maior, tá, esse nível de teoria, me permite uma maior, uma menor margem de erro, tá, quando eu faço, para o i-butanol, que é esse, esse, aqui, ó, o i-butanol, é esse aqui, de baixo, a gente consegue também perceber, que o B3-Lip, com uma base um pouquinho, mais estendida, ele acaba tendo o erro relativo, menor, em relação aos outros, tá, mas a gente percebe, por exemplo, a faixa de erro, aqui, chegou a, a um pouco mais de 8%, né, tá, faixa de erro relativo, tá, bem, deixa eu mostrar aqui, outros, para vocês, então, aqui, nós teríamos, né, o 2-butanol, esse aqui, é o 2-butanol, e esse aqui, de baixo, é o T-butanol, certo, então, a gente consegue perceber, também, abaixo de 10%, ó, todos eles, todos esses, níveis de teoria, tá, me permite obter, então, que o CP, que é a propriedade, calor específico, molap, são constantes, é, enfim, de acordo com alguns autores, é, 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 até boa essa faixa de erro, tá, e, e a gente tem também aqui, o T-butanol, tendo como maior mais de erro aqui, o G3, né, G3, tanto pro 2-butanol, quanto pro 3-butanol, é a maior mais de erro, e a menor mais de erro, é o B3-lipe, com essa mais, um pouco, com essa base um pouco mais estendida, certo? Bem, então, baseado, é, é, ou seja, nos postos, do, 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 dos calor específicos molap, que são constantes, a gente estão aqui, percebeu que o nível de teoria, que obteve o maior, menor erro, é o B3-lipe, com essa base um pouco mais estendida, tá, e que a gente, na época, havia estabelecido, o, que o N-butanol, fizesse, é, que o N-butanol fosse, dentro dos butanóis, o N-butanol, fosse o escolhido, por ele nos dar, uma menor mais de erro, em relação aos demais, tá, e por ele oferecer, uma rota de obtenção química dele, é, um pouquinho menor, né, e comercialmente, ele é mais barato, em relação aos demais, né, então, isso aqui, a gente fez uma consulta de mercado, também, e conseguiu obter, esse tipo de conclusão, com relação aos demais, tá, e ele é possível, de obter mais facilmente, mais facilmente, pela, a biomassa de segunda geração, né, biomassa de segunda geração, é o tipo de biomassa que, que, que corresponde, à, à, àquilo, que não é comestível, né, ou seja, foge da nossa cadeia alimentar, né, então, o N-butanol é mais facilmente obtido, dentre as biomassas, de segunda geração, em relação ao I2 ou TEC-butanol, tá bom, eles requerem um pouco mais de tecnologia, para a obtenção, e o, o butanol também, ele pode ser obtido por meio do, né, da quebra, do, enfim, do caqueamento do petróleo, tá, então, ele pode ser obtido por meio de material, é, por meio de, né, combustível não renovado, mas não é a intenção, basicamente, do trabalho, tá, a intenção, pelo contrário, né, a gente tentar combinar, até com, com, com a gasolina, para ver se a gasolina, com a previsão de terno, em 50 anos, para ver se ela consegue se estender um pouco mais, bom, e aqui, então, outra forma, que nos deu um parecer, é, da teoria, para ver se ela estava relativamente, indo no caminho, foi a obtenção, da entropia, e, a gente conseguiu perceber, para, é, os níveis de teoria, eu não consegui obter um comparativo, com o 2-butanol, porque eu não consegui obter o valor dele, é, experimentalmente, não consegui, nenhum valor da literatura, que permitisse o valor da entropia, à temperatura, ambiente, então, eu não tive como fazer um comparativo, apenas com o 2-butanol, mas, com o D+, aqui, o N-butanol, o i-butanol, o 2-butanol, a gente conseguiu, né, é, medir o erro, relativo, à propriedade, entropia, e a gente conseguiu obter, os seguintes erros, olha, foi de 7,22, para o n-butanol, tá, 5,86, para o i-butanol, e 7,86, para o, gente, eu acho que tem um probleminha aqui, aqui é o T-butanol, tá, T-butanol aqui, não para o 2-butanol, tá bom, eu tive um probleminha aqui, esse aqui, é o T-butanol, tá, ainda bem que tem esse, mecanismo de fazer o conceito, imediato, bem, e aqui, o que eu achei, o interessante, né, não falando do meu trabalho em si, mas, o que eu achei interessante, fazer um teste, tá, eu diria que esse foi o grande teste, é, o teste, que permitiu, por exemplo, a obtenção, da etapa de combustão, que é exatamente a energia, disponibilizada, tá, para, é, um comparativo, mais eficaz, tá, bem, o, então, aqui eu teria o nosso butanol, né, então, aqui eu tenho o butanol, aqui o oxigênio, tá, e fazendo, então, a reação, né, do butanol com oxigênio, já com, com, né, com seus devidos índices colocados, foi possível obter aqui, ó, a entalpia de combustão, onde essa entalpia de combustão, ela, ela, ela foi obtida da seguinte forma, é, vai-se fazer a reação, a temperatura ambiente, que nem foi 300 Kelvin que a gente usou, a gente usou 298,15, que é o valor exato, tá, e, utilizamos o valor de 600 Kelvin, então, essa foi a faixa, de, obtenção da entalpia de combustão, que equivale exatamente, a, a, a faixa de temperatura de trabalho, de uma câmara de combustão, certo, então, quando a gente fez, é, basicamente, colocando, a entalpia de formação, basicamente dele aqui, é, fazendo o balanço todo aqui, a gente vai conseguir como resultado de entalpia de combustão, os seguintes resultados aqui, para o N-butanol, que está em preto, para esse nível de teoria, o B3-lipe, que, inclusive, foi o que mais se aproximou, do valor, é, experimental, né, fizemos com uma base menor, não diferiu muito, né, com o CBS-B3, no G3, foi o que deu, o maior desvio, em relação à medida, obtida, G4, G3, G4, tá, então, esses, basicamente, foram nossos testes, lembra que a gente não está trabalhando com nenhum elemento, é, nenhum elemento físico, poupável, né, por exemplo, eu não fiz as misturas, eu trabalhei com funções matemáticas, tá, com alguns funcionários, levando algum, o método de, de maior, de, 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 dentre os referenciados na literatura, tá, e, ao fazer, eu considero como se fosse um exercício, gente, tá, ao fazer esse exercício, propriamente dito, tá, a gente consegue, então, obter a entalpia de combustão, e, para o nosso, né, grande, é, o nosso grande, desfecho, basicamente, desse trabalho, a gente conseguiu, inclusive, obter, uma grande proximidade, dos valores experimentais, tá, eu, coloquei, inclusive, que, todos esses funcionários, utilizaram, utilizados aqui, ó, para poder obter a entalpia de combustão, todos eles obtiveram, é, valores satisfatórios, tá, é, um dia mais de erro foi muito pouco, muito pouco, então, a mais de erro foi muito pouco, em relação ao valor experimental, então, todos esses funcionários, acabaram se saindo, relativamente bem, no cálculo, para, para a obtenção, das entalpias de combustão, que é a energia disponível, basicamente, né, para poder funcionar, aí, possivelmente, um veículo automotor, tá, bem, e aqui, eu tenho um dado comparativo, onde eu consegui fazer, deixa eu lembrar agora aqui, é, nesse gráfico, basicamente, eu faço um confronto, entre o butanol, que eu havia selecionado, que é o N-butanol, né, é, mas lembrando que, é, todos os cálculos, anteriormente, feito aqui, ó, foram feitos, para todos os funcionários, mas, como eu falei, eu havia escolhido, o N-butanol, pela, facilidade da obtenção dele, por diversas técnicas, tá, e ele também, apresenta uma rota química, como eu havia dito, é, bem mais confortável, em relação aos outros, que tem um pouco mais de tecnologia, para ser, ser obtido, apesar de, na prática, né, quando a gente olha, assim, a equação química, parece que na prática, é muito mais simples, tá, quer dizer, teoria, parece muito mais simples, mas na prática, existe uma rota química, para que ele venha a ser obtido, tá, e, nesse comparativo, deixa eu usar aqui a caneta, para poder mostrar para vocês, olha, eu tenho, o G100, o que é o G100? G100, só para vocês entenderem aqui, ó, o G100, significa, dizer, que eu tenho 100% de gasolina, tá, o G10, é, significa dizer, que eu tenho, 90% de gasolina, mais 10% de etanol, tá, então aqui, e aí, vou seguir essa ordem, G20, é, 80% de gasolina, 20% de etanol, o que que eu estou utilizando agora? Eu estou utilizando um confronto, onde, já havia, sido realizado um trabalho antes, entre gasolina, e, a, a, a obtação das propriedades termodinâmicas, como, por exemplo, a entalpia de combustível, da gasolina, tá, foi obtido pelo, pelo neto, num trabalho anterior, ele conseguiu obter, todas essas misturas, que nós estamos vendo aqui, ó, e eu, também, embasado, né, em alguns trabalhos, vou fazer, vou sugerir, uma mistura, é, uma mistura, entre, três alimentos, entre a gasolina, o etanol, e o butanol, e fazer um comparativo, obviamente que eu fiz aqui, uma, né, uma média ponderada, basicamente, de cada um deles, e quando eu faço essa média ponderada, pra você entender o gráfico, eu vou pra esse aqui, ó, só pra você entender aqui, o que eu tô falando, vamos olhar pra esse, focar pra esse gráfico aqui, ó, por exemplo, aqui eu tenho 10% de qualquer uma dessas misturas, com o etanol, com o enibutanol, 20% do enibutanol, 30%, 40%, e assim vai, tá, e quando eu tenho valores negativos, em forma percentual, significa que eles ficam, abaixo do valor energético, em termos percentuais, do butanol, tá, se ficar acima, significa dizer que, por exemplo, a gasolina 100%, tá aqui, ó, eu tenho zero etanol, e tenho G100, tá vendo aqui, ó, G100, eu tenho 100% de gasolina, tá, quando eu comparo, a sua entalpia de combustão, com a entalpia de combustão, do 100%, só de butanol, eu tenho uma diferença, em termos percentuais, onde a gasolina, é 15% mais energética, do que só o enibutanol, tá, vou fazer um outro aqui, para você ter uma ideia, 90% de gasolina, e 10% de etanol, 90% de gasolina, 10% de etanol, em relação ao enibutanol, 100%, eu tenho aqui um valor, aproximadamente, ou seja, a gasolina, 10% de etanol, 90% de gasolina, 10% de etanol, equivale a um valor, aproximado, de 10% mais elevado, do que o butanol puro, o enibutanol puro, tá, então, o, 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 esse gráfico, ele me permite, responder, aquela proposta, do governo, né, de implementação, de G30, G40, ó, então, eu vou me atender, gente, numa análise, bem aqui, numa estratégia, de governo, G30, ou seja, possivelmente, em 2022, nós vamos ter, essa mistura aqui, deixa eu tirar, de lá, deixa eu tirar aqui, esse, e vou subenhar, o que eu, que eu terei, ó, eu terei esse, esse, G30, é, e 2030, né, isso aí, eu terei aqui, o G40, isso aqui é uma meta, para, daqui a quatro, quatro, não, para o 2022, né, ele está na porta, dois anos, isso aqui é uma proposta, daqui a dois anos, dois anos, isso aqui é uma proposta, para 2000, e, como eu falei, a 2030, né, de implementação de 40% na matriz da gasolina, então, olhando para o G30E, que é o triângulozinho para baixo, G30E, G30E, está vendo aqui, G30E, conforme a gente vai atribuindo o próprio butanol, na sua, ele quase chega a ser o valor, ainda acaba sendo abaixo, né, ó, por exemplo, o G30E, G30E, ele tem mais ou menos 2,5% do seu valor energético, abaixo do que se fosse utilizar, só o N-butanol, o G30E, o G40, é ainda mais baixo do que se eu for usar, por exemplo, só o butanol puro, né, aí, dois pontos que eu quero destacar aqui, se esses dois elementos, G30 e G40, estão abaixo, do N-butanol, onde, o N-butanol, ele também pode ser obtido, da cana de açúcar, ou seja, da forma, como se produz etanol, eu posso ter um material, um combustível, tá, fruto de um álcool, que tem um potencial muito próximo da gasolina, né, e, principalmente, deixa eu voltar aqui na reação química, onde, na sua reação química, eu tenho a liberação de CO2, mas, em relação ao diesel, em relação, por exemplo, para gasolina, eu tenho emissão de enxofre, e não é pouco, não, se a gente for olhar no contexto geral, a emissão de enxofre para o ar é muito alto, sendo que aqui, por exemplo, numa reação, como essa, se eu utilizar o botanol, né, com a queima de oxigênio, mesmo tendo nitrogênio no ar, mesmo tendo nitrogênio no ar, nitrogênio numa reação, a própria literatura tem colocado, né, que o nitrogênio, durante a sua, o processo de combustão, ele acaba sendo inerte no processo final, tá, então, ele é inerte, então, a gente não teria emissão, basicamente, desse nitrogênio, mas nós teríamos a emissão de enxofre, caso se utilize a gasolina, e caso utilizado o diesel. Então, a gente poderia ter um produto que seria, né, renovável, tá, porque ele seria um álcool, né, e com um potencial, com uma energia disponível, maior do que o G30, que vai ser implantado daqui a dois anos, e maior do que o G40, é, que vai ser implantado daqui a mais 12 anos. Ok? Então, a gente tem esse comparativo, que eu diria que é o grande desfecho do trabalho, nessa metodologia, onde eu apliquei o método DFT, tá, para poder fazer esse comparativo, no fundo, no fundo, é para poder fazer esse exercício, né, tá, esse exercício final. Ok? Para poder fazer, então, esse exercício final aqui, e a gente consegue perceber, que, eu também poderia utilizar o G10, G20, combinado com o N-butanol, né, isso me permitiria, é, postergar a utilização, por exemplo, da gasolina, né, então, se a gasolina está prevista para acabar, com alguns autores daqui a 50 anos, se eu for diminuir a quantidade de gasolina, implementando algo que vinha substituir, mas que não impacte tanto, né, a quantidade de energia produzida, eu consigo prolongar esse, esse tempo, né, para mais anos, tá, então, basicamente, seria em cima disso, nosso trabalho, então, a gente conclui, quanto às propriedades determinadas dos exômenes do butanol, pode-se notar, que o resultado que o CP obtido foi, né, nós conseguimos sucesso, por todas as metodologias, mas o nível de teoria beterripe, com a base um pouco mais cedida, obteve o próprio resultado, muito mais próximo dos valores experimentais, a entalpia de combustão, também foi adequado para todos os métodos, tá, aqui eu tenho um erro, para você ter uma ideia, olha, o B3 líquido, a base mais cedida, olha o erro, 2,57 para o N-butanol, tá, apesar de eu ter valores um pouquinho menores para outros, como, por exemplo, o I-butanol, o 2-butanol, é, cadê, o N-butanol é o maior erro, tá, o N-butanol é o maior erro, mas eu acabei obtendo, é, ele por uma questão de, de custo-benefício, né, questão de custo-benefício, no final, ele acabaria sendo, é, o mais vantajoso, do ponto de vista, custo-benefício, certo, mas eu apresento aqui, ó, a entalpeia de combustão dele, 2,57 para o N-butanol, em relação ao valor da literatura, né, 2,25 para o N-butanol, 1,92 para o N-butanol, e 1,2 para o T-butanol, tá, isso para o B3 líquido, né, com a base um pouco mais estendida, né, é, é, enfim, eu já havia dito, né, tá, o porquê de se utilizar o N-butanol, né, e aqui eu fiz um comentário que, ao misturar 60% de N-butanol com o G10E, obtemos uma variação muito próxima da mistura G20E, sem adição de butanol, tá, sem adição de butanol, obteve-se outro resultado semelhante com o G100, misturado com 40% de butanol, neste caso, temos praticamente a mesma variação de entalpeando que o G10E. O que que eu tô tentando implementar aqui, gente, ó, voltando aqui rapidamente no gráfico, né, aqui tá falando que se eu tiver uma mistura de 40% de N-butanol, tá, com o G10E, ele vai obter uma mistura que aproximadamente o G20E e 60% de N-butanol, que é, que pode ser um produto, né, como é que pode dizer, ser um combustível renovável, 60% dele, mais 10% de etanol, a gente teria só de combustível renovável em torno de 70%, e isso vai me permitir uma emissão menos coluente ainda, tá, porque quanto mais é, 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 produto renovável a gente acabou atribuindo nessa matriz energética, a gente consegue, é, gerar pelo meio menos dano em relação à própria gasolina, tá, a mesma coisa é a proposta aqui, ó, de eu usar 40% de N-butanol, tá, do que se eu usar puramente a gasolina, é, enfim, gente, aqui eu também, como eu comentei há pouco, né, na época da realização desse trabalho faltava quatro anos para a implementação de 30%, né, agora faltam dois, né, faltam dois anos para a implementação de 30% na matriz da gasolina no que de respeito ao etanol, tá, e a gente mostrou há pouco que esse trabalho aponta que a própria, a própria quantidade de energia proveniente dessa combustão, ela não vai ser tão afetada assim do que hoje é se a gente fosse utilizar 100% de gasolina, que não é o caso que a gente utiliza já 27% de etanol na gasolina, tá bom? Então, eu encerro aqui a nossa apresentação, quero agradecer a todos aí pela atenção,